E aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui para gravar mais uma parte da campanha com Oshkwarej, meu. E vamos lá, turno 30, espancamento de turco is approaching. Ah, está aqui, beleza. Só queria saber exatamente onde estava. Eu não tenho um exército no norte, mas eu quero ver o que acontece por lá, então, espião, vai para lá. Ah, eles tinham uma tropa aqui, né? Beleza. Eu só não estou gostando desses rebeldes, mas... Cara, só vale trocar o turno pelo que parece aqui. Eu não gosto de tirar o crescimento. Eu gosto de manter ele estável, mas eu não gosto de tirar. Até porque, sem crescimento, você não tem cidade grande, né? Deixa eu fazer isso. Está fazendo, está bem. Vamos lá. Vamos ver se não cai hoje o vídeo, né? Se os bizantinos não derrubam a droga do meu episódio. Cara, ainda estou com uma vontade gigantesca de jogar com a Polônia, cara. Eu fiz uma campanha finline, mas não é a mesma coisa. Ok, o Kanato Kumano não me atacou. Acho meio estranho ali, referente ao mapa. Que, tipo, o mapa aparece ali inteiro para mim, certo? Só que aqui, se vocês verem no canto do mapa, onde eu tomei ali a cidade turca, ele não... Ele aparece em verde claro ali onde não tem torre. E verde escuro onde tem torre. Mas por que aqui nos outros aparece tudo certinho? Não faz sentido. Chega aqui, Islã. Chega aqui... Tem outra cidade ali, né? Dos... Seu Juque Rebeldes. Beleza. Aqui eu acho que não dá para passar... Cola e Síria, então... Namásco. Ishak Mohamed. Ok. Cadê os Kumano? Voltaram... É... Aqui ele sabe que a parada é mais embaixo. Portal de construção. E... O meu agente. E aqui. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Tá. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... O que tem dentro... Parece uma frase que você usaria na primeira noite... Na primeira... Na noite de noopsia. Vem aqui... Nada... Ok... Nada... Ok... Chega aqui então... Vamos lá... Mesopotâmia... Mesopotâmia... Parece que é bem grande essa mesopotâmia... Vamos ver... Vamos ver... Ou vamos jogar com auch... 究guro com o... com o turco ou árabe que se preferir... É... com o islâmico... com o islâmico mesmo assim que... Aqui, no show tem que ver... Vamos jogar com eles é que... O papa não mente encher o saco! Erevan, caminho bloqueado, ok não tinha recrutado um recrutou mais um, parece que não adiantou ok, vamos para as construções não sei se vocês perceberam, mas a construção aqui nesse jogo é muito demorada 5, 6 turnos 4, não, não é tanto não é, aqui já mas normalmente do ultimo nível de que eu apresento, é 10 turnos, não é tanto assim achei que era mais deixa para lá deixa tá faço isso aqui já não faz isso aqui até porque eu preciso de uma cidade um pouco maior ok, ok um castelo maior né eu queria dizer cara safado, aquele exército rebelde tá tá ali ó só para encher o saco cara eu não gastei dinheiro nesse turno então tá faz aqui eu tenho um castelo aqui né com jicala vale para pelo nada, aqui eu já fiz então faz aqui caso em último recurso vai que teoricamente eu preciso daquele último castelo ali eu acho que eu terminando de vencer os turcos já já aparece os os mongol cara tinha que jogar um mod de third age cara filho da puta biqueira de merda é foda isso cara isso que acontece quando o filho de dois primos resolve fazer um mod e esquece de arrumar o último a última facção dele a última facção dele e aí O que é o que é o que é? Marido apropriado, não. O Dodge, de novo, o Dodge de Gena morreu, porra. A Praga tá por lá? Mas Liradim Mohamed. Ok, fica aí. Ok, tá. Agora com esse porto vai crescer um pouquinho? Aham, mais cinco pila. Um porto. É, mais um turno, né? Aí eu ganho um milhão, tá. Aqui tá de boa. Acho que vou fazer o seguinte, vem aqui. Passa um tropa pra ele. Esse aqui. E você vai pra lá. E você, vem aqui. Vamos tomar o castelo. Aqui, ó, uma automática. Deixa eu só chegar essas tropas aqui primeiro. Nem tem por que adiar. Dez pra um, acho que vai. É. Será que a maioria das tropas que eu perdi aqui são... Tropa... Não essenciais, né? Tipo, esse aqui tem 62. É, eu perdi mais essas tropas aqui na frente. Faz nem tanta diferença. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Será que ele tem outra cidade ali em cima? Tem. Tbilis. Relações pioradas lá. Tô até com um certo receio. A base. Ah tá, esse é o castelo lá no sul, né? Ah, faz esse primeiro. Não que eu tenha boas tropas de... De infantaria, mas... É melhor recrutar as melhores pra hora que vim o... Os... Os safados. Faz esse aqui. Depois eu faço os outros. Uma lista. Leather Tanner. Nada aqui da crescimento. Não. Felicidade e bonificação de... Nosso. Tá, faz esse. Ok. Esse aqui é no próximo turno. Vai. E aí? Ah, tá, faz esse aqui. Ah, bebe. Ah, bebe. Ah, bebe. Te me ambai. Tu não vai crachar, filha da puta Tu não vai crachar, porque senão eu entro da porra Desse jogo, te espanco Até você virar o Império Romano do Ocidente de novo Vagabundo do caralho Depois não sabe porque que perdem a droga da guerra pros bárbaros, pros turcos Nossa, o Sultão morreu Será que foi o que eu matei? Nem vi Veio, missão bem sucedida Ganhei mil Agora é Bolsonaro eleito, né? Mil bonouros, parece que é a nova moeda brasileira Aqui ele me deixa Na situação bem ruimzinha Já vou ver Meu irmão não morreu? Droga Vou fazer mais um monte agora Mano, 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 mano Mano, mano Beleza Relatórios, ok Reparo concluído Guerra declarada Mouros e Novigorod Sério isso? Tipo O Mouro fica aqui no canto Novigorod é aqui No qual nem mexi meu diplomata, né? Eu mato Vem aqui pra cima Cara, não faz sentido Vem, toca Tremática Deixa eu pegar Deixa eu deixar os mais zoadinhos aí Beleza Beleza Esse Vem pra cá Vou retreinar ali as tropas E depois eu mando um ataque novamente Em algum lugar Vem aqui Ignora aquele safado Beleza Um, dois Três Quatro Cinco Seis cidades Pelo menos é o que eu contei por enquanto Aqui doze, né? Aqui seis Então ele tem nove Tem uma cidade aí que eu não tô achando É que agora aqui ele me deixa em uma posição muito ruim Que tipo Ou eu avanço Pra cá e perco essa cidade Ou eu avanço pra cá E ele pode vir pra aqui e me atacar Ou eu avanço aqui e ele pode vir me atacar também Então Eu preciso eliminar um desses dois front Aquele eu cerquei agora E aqui eu vou ter que esperar um turno Não Beleza Vai ser você Deixa eu só Terminar aqui Construções Ahn Parabana Pera Aqui Fazer os Sarracenos Cara, toda vez que eu falo Sarraceno Eu lembro da minha califa, cara Por causa do grupo Deixa eu fazer isso aqui Beleza Quase que eu troco de turno Deixa eu pegar Bagdá então Vai ter que ser na mão aqui Tipo, dois pra um, mas Não sei se Ah, esqueci de salvar Eu vou cortar o corte Porque eu preciso passar um fax ali E já volto Ok, vamos lá Start deployment Nossa, que ótimo Defesa em ângulo Vem aqui Vem aqui Você vem aqui Você aqui Como que os caras tem uma cidade desse tamanho Já Sei nem se vale a pena defender os dois lados Atacar os dois lados Nossa Um, dois, três, quatro Ok, vai Ok Sarra sendo me lixo Tipo, ele tem uma tropa só Cara, não sei nem se vale a pena Eita Que isso, jovem Ok 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 Deixa eu pegar Ctrl I Missile Ok, Scarn Esse aqui é Arqueiro também Ah Beleza Só vou deixar aqui Light Cavalary Vai lá Você fica aí Ok Pelo que eu vendi Ele só tem Cavalaria Então Ele tem um Saraceno aqui Ok 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 Aqui eu tomei Ok Embarco lá Ok Irônico né Eu desembarco aqui e ele foge Mas Pior que as tropas que eu tenho Pra contra-atacar esse aqui Esse aqui ta onde? Ok Vai lá Libero aqui Beleza O que é o cavalaria beduína fazendo ali? Pegar esse aqui Ok Aparentemente ele ta de boa aqui Pegar esse aqui Vem pra cá Chega lá Chega lá Ok Ok Pra que ele mandou aquelas tropas ali Eu vou mandar esse aqui descer Ou não Não Tu não precisa É Vem aqui E essa unidade E essa unidade Venha aqui Estão atacando Beleza Eu não entendi Ele mandou uma tropa aqui pelo canto Mas o que que é Mas o que que é Cavalaria também? Isso aqui é um saco Cara Essa tropa aqui Ela até que é boazinha Mas ela é extremamente fraca Quanto cavalaria Então Desce aí Um pouco Deixa eu mandar esse pra cá E esse aqui também Esse aqui é? Spearman Vai junto Ok Ainda vai lá O que ele está mandando aqui Camel riders Vem aqui Ok Você vem aqui Vou mandar o general Aqui Para dar um pouquinho De ordem De moral Para elas Scarmisher Turcomanos Quem lembra Dos turcomanos? Aqui Tirar Esse grupo Aqui Vamos dar esse aqui Pelas costas Que tipo Não tem muito o que fazer Talvez eu poderia pegar Talvez eu poderia pegar Esses arqueiros Aqui E ficar dando Umas flechadas Mas Nada muito Além disso Vencer Venho aqui Venham aqui Venha aqui Venho aqui Ok, vamos lá Pega a balista Oh oh Continua rodando o peão aí Não Não posiciona essa artilharia Não posiciona Filho da puta Vem cavalaria quaresma Dá tempo Vem filha da puta Solera esse passo, cara Quantos que eu perdi? Sete Por isso que eu queria que ele fosse rápido Se acertasse as minhas tropas ali no meio Eu ia perder todas elas Esse aqui não tem moral Cara, é sério que você perdeu pra balista? Cara, eu não acredito nisso Beleza Light Cavalry Catapulta já era, beleza Pega isso aqui Vem que eu perdi bastante tropa Dessa cavalaria pesada E ela demora pra fazer Ok 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 Pelo que eu entendi, todos eles fugiram, certo? Certo Ainda essas tropas fracas Pediu pra perder, cara Olha lá, Bagdá é nossa Só ocupa A opção inimiga destroça, secto aumenta Ok E o ótimo disso aqui é que basicamente tem todos os outros cantos aqui Bem 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 iluminado, né? Por assim dizer Esse aqui tá quebrado E essa cavalaria agora Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer lá Tenho ambos, então Eu vou fazer mais Um aqui e um Não, esse aqui eu acho que não vou fazer agora Esse aqui eu vou retreinar mesmo Não, 40 40 dá pro gasto, vai Aí eu junto umas tropas aqui Dois, beleza Ok, então Tá ficando bonito o negócio aqui Tipo, eu tô ganhando mais um dinheirinho Eu vou fazer um caça rebelde agora Pode ser esse? Pode 15 anos Aquele é É, vai É, um desse Livi archers Desse não Desse aqui Beleza? Vou trazer aqueles dois ali Faz mais dois Aqui a mesma coisa Um Livi archer, um desse Essas duas cavalaria Beleza Caça rebelde tá pronto Quebrei lá Estranho Ordem pública Sabia que tinha porto De navio aqui no jogo Aparentemente Não tá muito forte ali Os cumanos também Mas essa guerra dos mouros Com no vigorode Cara Fiquei surpreso mesmo Cara Não faz sentido Cara Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Mais um sultão morto, ok, dois sultão mortos em um turno, ah, não, dodge venezano, poeta Aperso morreu, ganhei dois pila, opa, pensa nos caras aqui, que gostam de mim, uma nobre vida termina, ok, espião, relatório de construção, muralha de pedra, será que muda alguma coisa? Tipo, quase nada, tá vendo, ó, madeirinha, e aqui é pedra, ó, quase nada Begrão, grande do Kadekiev e Kumano, ok, Lituânico e Kumano, ok, Gênua e Califado Moura, aí faz mais sentido Cara, eu sou aliado de alguém, estados cruzados, talvez eu ataque os, ah, eu não preciso das cidades dos estados cruzados, ah não, eu preciso de Jerusalém, né, é, aqui, ele fugiu daqui, beleza, acho que era o meu professor que falava assim, beleza, sempre achei engraçado, vamos pegar aqui então, ah, junta, junta, ok, vou deixar esse pra trás, eu preciso de mais uma tropa, se é um gato ou uma mulher gemendo? Tô em dúvida ainda, Peasant Infantry, é, eu tenho uma tropa aqui estacionada, né, Ah, tá vendo a pé, apesar que eu não vou mandar ela por barco por um motivo simples, eu quero retreinar e eu tô com medo que tenha rebeldes por aqui então, é, vai, é por, por, por mar mesmo, ok, Bagdad, Mosul, Asira, hum, ainda tô uma dúvida aqui, ataca ou não, ataca ou não, ataca? Eles meio que tão, eles tão ali naquela guerra com os, com os cumano, acho que vai dar sim, ataca ou não, ataca lá, pelo menos que eu vou deixar desprotegido pra Mosul que tem um exército ali, né, mas, ah, eu tenho um exército em Bagdad, né, então consigo chegar a tempo pelo menos, baixo aqui, faz esse, hum, aqui, Tem algum que dá mais dinheiro? Aqui, 90, 40, é, Aqui, 90, 40, é, Mas esse aqui, porque eu acho que o Porto não vai adiantar muito, beleza. Ah, o cara sobrou muito dinheiro, eu já fiz, eu já mandei fazer, né, já, Deixa eu tirar isso aqui Vem aqui Aqui Vamos lá atacar aquele safadinho ali Faz mais umas tropas Pra quinta Pior que isso aqui é muito caro Apesar dessas tropas afegantes serem caras No início Ela é muito overpower contra a infantaria lab E como vocês podem ver ali Tô no turno 35 e praticamente Não consegui nenhuma tropa pesada Então eles são efetivos por muito mais tempo Do que no vanilho Nossa que frio desgraçado Eu não mandei nenhuma Nenhum diplomata pros Mouros Eu sempre esqueço isso É que diplomata depois Do meio jogo pra frente Normalmente ele é inútil A nova missão diplomática Falar com os Alemães Traderites Vai lá Traderites Beleza Informações do mapa Sirgat Ok aceitaram Ok Vamos falar com os dinamarqueses Ganhei aqui então O líder da facção O líder da facção morreu Isso não é bom Quem que é o meu novo líder Mais uma vida terminou em Bagdad Cara Cara eu perdi dois general em um turno Novo líder Nossa ele tá lá no No caralho Ok Vamos lá Preciso de dois generais Esse aqui é bom Parece Mandar ela pra Lagdad Tem algum outro por aqui? Eu não queria usar aquele ali do Caça Rebelde Nossa O cara só não é mais inútil Porque não se chama Sakura Nem adianta reclamar Sakura é inútil mesmo É isso Aqui pra Avas Relatório de construção Ok Recrutamento ok Eu Juro que eu tinha um Diplomata Por aqui Aqui Então Andar pra lá Aliás ele não atrasou um pouco né A vida mais Chega aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Pra cá Daí tem outra cidade Um exército Tem uma cidade mas É rebelde aqui E aqui é com mano já Então Chega aqui Ok Será que eu tava vendo aquela Aquele ranking ali Esqueci de trocar o turno Né? Tem 6 cidades Ahm Um, dois, três, quatro, cinco Eu não sei onde tá a sexta Ok Vamos jogar só esse turno aqui Encerrar o vídeo Ahm 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 Não vai Caindo um pouco a ordem pública Aqui Humm Aqui Humm Aqui Humm Faz esse Beleza Vamos saudar apenas Beleza Vamos saudar apenas Faz esse Ahm Humm Humm e já era bicho E aí Você viu que foi só ameaçado de leve ali que parou de cair o jogo? É, você tem que ser um pouco duro às vezes. Porra, deixa eu ver essa mulher, Nuri e Mohamed, tomar o assentamento de Erevan, peraí. Eu quero ver essa mulher, Nuri e Mohamed. Nuri e Mohamed. Não, tipo, os caras mimando umas, umas loucas, uns loucos, né? Aqui não dá nem para acreditar, né? Aqui alguém? Quatro balistas? Só vou ter que jogar fora, né? Ok. Tá com aquele safado ali. Ok. Ah, por que que eu trouxe, estava trazendo também aqui para Georgian? Golgan. Qual que é a minha capital? Dungman. Eu vou ter que trocar para Hai. Que custa cinco pilas, né? Mas estou perdendo muito dinheiro. Quatro mil. Hum. Quatro mil. Eu acho que vale a pena, né? Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Quinhentinho fortuna já ajuda. Quatro mil. Nova comunidade. Nossa cara também. Colocando uma caralhada de tropa ali do meu lado. Mardin. Ah, aqui ó. Então era essa cidade que eu não estava vendo. Mas beleza, então vai encerrar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado e até semana que vem, beleza? Valeu, falou!